Essa é a casa que a gente quer comprar para fazer uma obra social para as crianças do lugar. Agora vamos saber se chegamos a um contrato. Não, 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 ainda não há gente. Depois vamos entrar. Aqui no Peru, não ainda. Você tem a propriedade? É, o quarto deles são propriedades. Interessante. Sem chapéu agora. Então, então... Então... Então...